O produto mínimo viável, conhecido como MVP, é a versão de um teste que permite que as empresas saibam se o que está sendo criado de fato é bom. E este é o tema do Start Se Explica de hoje. Eu vou falar o que é e como você pode criar um MVP. Vem comigo! O MVP é utilizado na fase inicial dos negócios e permite que os empreendedores validem sua ideia antes de desenvolver o produto final. Em outras palavras, permite descobrir se de fato aquele produto é bom, soluciona a dor, o problema do consumidor. E esses testes são feitos com o mínimo de recurso possível, mas é preciso ficar atento para não perder o objetivo final, que é entregar valor para o cliente. E agora, vamos de 3 dicas para você criar um MVP para a sua empresa. Dica número 1. Tenha uma boa equipe. Antes de elaborar um projeto, um produto, é importante ter um bom time. Que saiba fazer os ajustes de acordo com a necessidade do cliente, porque, por se tratar de um MVP, com certeza, no decorrer da trajetória, no decorrer da criação daquele produto, será necessário uma série de ajustes. E o time precisa estar preparado para isso e ter uma visão de quando é o melhor momento de fazer essas alterações. Dica número 2. Entenda o cliente e define a sua dor. Para criar um produto mínimo viável, é importante identificar as dores dos clientes e, a partir disso, criar um produto que sane, que solucione, que cure essas lacunas. Dica número 3. Faça um script. O empreendedor ou a pessoa que está comandando o MVP precisa definir os propósitos em questão. Por exemplo, é preciso validar apenas uma ideia ou um modelo de negócio, mercado, entre outros. Em outras palavras, é preciso delimitar a quantidade de variáveis desse projeto ou deste produto. Ou seja, quantas variáveis precisam ser confirmadas ou alteradas para, de fato, colocar este produto em prática. E aí, quer saber mais sobre o tema? Tem um artigo completíssimo da plataforma Startse, app.startse.com, a plataforma do conhecimento do agora. Eu vou deixar o link que te leva para este artigo específico na descrição deste vídeo. Mas, lá na plataforma, você encontra muito mais conteúdo sobre inovação, empreendedorismo, futuro do trabalho e muito mais. E em formato de artigo, aula, podcast, outros vídeos. E não esqueça de seguir a gente nas redes sociais, arroba Startse Oficial. Deixe seu like. E, quando você quiser um MVP, volte aqui e conte nos comentários como que foi e qual foi a sua experiência. Tchau, até mais.